Mas não era, era o Triceratibs? Não, o Triceratibs já tem ali, é o Stego, né? Mas você falou 30 vezes que era o Triceratibs! Então, eu falei 30 vezes errado! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! De presente! Ah, deve ser de presente sim! Bom, amor, a gente nem dormiu na nossa nova casa ainda, né? Tão fazendo desfeito aqui! Tão, não tá de noite! Ai, ai! A gente nunca entrou aqui de noite, né? Nunca! Bom, amor! Que? Vamos lá, nós temos um dinossauro novo, né? Que ele nasceu! Sim! Que ele é o cabeçudinho! Sim, o Nenho! Nenhos, precisamos marcar uma reunião! Urgente! Venham em paz! Isso é um presente! É, realmente é um vídeo de presente, né? E tem uma estátua do Wolf aqui, tendo piripaque aqui! Por favor, não clique nessa estátua, tá bom? Olha, ele deu uma diamond... Aonde tá isso? É, nem na nossa casa, da velha! Aqui, aqui, amor! Aqui, amor! Casa de baú aqui! Oh! Na casa de baú, amor! Ah, casa de baú! Isso! Ó! E ele deu alguns dinossauros pra gente aqui, ó! Com o Psonauts, que a gente tem bastante! De Lossauros, que a gente tem nenhum! Lossauros, beleza? E assim, ó! Olha a estátua toda torta! A estátua com o xilique! Tá bom, né? Ai, Wolf, você tá me bugando! Você é gordo! Já senti, Wolf! Bom, então obrigado pelo presente, Wolf! Mori! De nada! Eu acho que ele tá se sentindo culpado, hein? Por quê? Porque ele matou nosso dinossauro! Ele matou nosso dinossauro? Não, mas a gente acha que é ele, né? Então... A gente achava que era o Luiz! É, e o Luiz também! É, todos eles! Tudo do mesmo grupinho, assim! Fafan, que essa asa é horrível! Eu tô me sentindo uma baleia! What? Eu morri ainda! De assassinos de dinossauros! Que asa horrível! Você nem me deixa concluir, menino! Tá bom, vai que peguei lá! Caramba, meu! Oh! 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 O que você não tá falando? Eu quero nunca mais! Oh, Maritaca! Curacucu! Curacucu! Bom, eu vou aqui, ó! Aqui está o... Onde? Eu não tô com essa merda, essas asabostas aqui! Onde? Nossa, os sobarões estão, tipo, muito grandes! Estão mesmo! Eles estão muito grandes! Grandes e homens! Meu Deus! Cadê o que era o menorzinho? Ai! Você me mordeu daqui, seu safado! Mordi! Meu Deus! Cadê o outro, pequeno? Ih, acho que o pequeno foi comido! Uh-oh! Mamãe, por que a gente não faz mais dinossauro? Como assim? Fazer mais dinossauro? Eu quero fazer mais dinossauro! A gente fez um no último episódio! Um só! Eu quero mais! Ó, os triceratops já não tem mais nenhum bebê, amor! Eu quero mais! A gente tem que... Aqui tem que cuidar deles, né, amor? A gente tem que se preparar aqui, ó! A menina aqui tá com... Não tá com muita fome ainda não, mas tranquilo! Os triceratops já estão aqui grandes... Não, razoavelmente grandes! Eu não estou conseguindo cuidar do rica pancita! E o cabeçudinho aqui tá de boa ainda! Vou dar a maçã pro cabeçudinho! Beleza! Ai, ai! Esses triceratops nunca mais param de fazer filhos! Parece coelho, viu? Bom, beleza, amor! Eu tava querendo começar a mexer no museu! Queria fazer alguma coisa útil lá dentro do museu! Hum! O que? Eu acho que a gente já pode começar a levar os dinossauros vivos pra lá! E a gente começar a fazer, tipo, como se fosse um lugar meio fake, assim, pra eles ficarem, sabe? Mas não pode deixar mais de um? Tem que ser só um? É! A gente deixa só um e aqui a gente faz o viveiro, né? É! Tipo, onde eles vão viver! E a gente vai trocando eles, assim, que eles começarem a ficar velhinhos! Porque aí, quando eles ficam velhinhos, eles vão se aposentam e voltam lá pro viveiro! O que que você acha? É! É? É! Então, qual é o primeiro dinossauro que você quer trazer pra cá? Hummm... 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 Não sei! Qual? O estego! O estego? É! Então, aqui, a gente vai precisar aqui fazer o lugar pra ele ficar! Hummm... Mas eu acho que é muito grande pro estego! O estego não tem o osso dele? O osso e osso? Tem! Já tem aqui um ovo, um... Ah, não! Aqui é o tricerat... Triceratropes! Isso! Nossa, eles tão fazendo barra de sinistro! Tão? Tão! Deixa eu ver se tem o estego aqui em ossinho! Hummm... Aqui! É, o estego aqui! Tem! Tem o estego, Mar! É, então o estego não precisa, né? Ah, mas seria legal, você não acha? Não, eu acho que tinha que ser só dinossauros que não tem o osso... Hummm... Ah, vê como eu odeio esqueleto, cara! Mor, tem um deles que tá muito grande! Um deles o quê? Um dos tricerat... Triceratropes... Né, então eu vou precisar da sua... Da sua pá pra gente pegar terra com grama... Pra gente fazer um negócio bem... Mor, tem um monte de terra com grama! Onde tem? Dentro do baú! Dentro do baú! Um dos baús do fundo! Ah, ali o filhote, ó! Eu achei que ele tinha morrido, mas ele tá ali! O filhote do... Sei lá, o tubarão? O que que é isso aqui? Ah, o menor... É, o menorzinho tá ali! Da onde saiu esse filhote? Não sei, eu procurei aqui por muito e não achei ele! Mas eu tô vendo ele ali! Olha o tamanho daquele outro! Nossa, ele tá muito gigante, né? Nossa, vou lá multiplicar a vaca! Acho que tem que dar comida pra eles! Tá! Eu vou pegar aqui, então, a grama... Madeira... Bom, o bone meal já tem! A gente precisa aqui de muda de carvalho! Pra fazer uma arvorezinha bonitinha pra ele, né? Uhum! Eu acho que eu vou proibitar a muda de carvalho, né? E vou fazer... Aqui! Com uma maçã e a muda de carvalho, a gente consegue fazer uma apple spring! Então, eu já vou deixar uma maçã macieira lá, né? Pra ele poder comer! O que mais que eu vou utilizar lá? Vou te levar uma semente... Vou fazer uma plantação... Aqui... Essas madeirinhas... Cadê as madeiras escuras, amor? Aqui, um monte... Nossa, achei um super combo! Como assim? A minha pá, que faz pular alto... E a asa! Descobri um combo! Vamos lá, amor! Me ajuda a construir! E você entendeu o que eu falei? Entendi, mamãe! Ó, olha aqui pra mim, ó! Está voando! Ó! Por causa do super pulo? É! Mas o maior combo mesmo é esse aqui, ó! É o jetpack com... Com a mãozinha que dá movimento speed! Eu vou muito rápido! Ah, esse pode ser também, bom! Quer ver? Ó, olha como que eu vou... Vou chegar até a outra ponta! Vamos apostar uma corrida! Vem aqui! Tá pronto? O meu não dá, o meu não faz ficar rápido! Mas olha só! Vou chegar até lá, hein! Só olha, ó! O que que você achou? Rápido! Cheguei! O meu não dá, porque quando eu pulo é plano, ó! Eu acho que dá pra gente fazer ele aqui, ó! Nesse cantinho aqui, que você acha, Ney? Aqui, ó! Não, 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 não... Por que não? Esse vai ser de qual, Dino? Do Tesseractors! A gente tem uma área muito grande, acho que a gente pode dividir isso aqui em dois! Mas o dele tem osso! Então, mas eu vou fazer com osso! Ah, em cima do... Aham! Em cima do piano, tem o copo de veneno, queima B1, eu tenho o copador, não fui, ó! Tá, pode ser! Tem madeira aí? Tem! Toma! Faz aquelas escadinhas pra gente colocar em volta! Igual eu fiz lá no outro! O qual você fez? No do lado aqui, ó! O de teste ali, que já ficou até... Se será, eu vou fazer depois, que tá muito pequenininho! Esse aqui foi o que você fez? Aham! Ah, cerca, você tá falando! Isso! Ih, já acabou, já! Já? O quê? Ué, cadê aquela pau? Me dá pau, a gente vai precisar de mais! Toma! Isso aí foi mais de um pack! Pra você ter noção! É, tinha mais de um pack lá! Então eu vou aqui pegar... Quantos você acha que precisa? Do quê? Escada! Ah, faz bastante, né? A gente vai utilizar muitos aí! Pra todas as coisinhas! Amor, você tá ansiosa? Tô! Pra inaugurar aí o museu, pra gente ganhar muito dinheiro? Tô! Tá? Olha, trocou uma casa de shen! O primeiro cliente pra começar a dar dinheiro pra gente, só com essas coisinhas aí! Quem que você acha que é o mais bobinho, assim? Ah, o mais bobinho de todos? Isso! Que tá participando da série? Uhum! Uhum! O... O Wolf! Mas o Wolf já veio aqui muito de vez! Mar, tá torto esse negócio que você fez! Então você acha que o Wolf é o mais bobinho? Eu acho! Se a gente falar assim, ó, o Wolf, o museu não tá pronto ainda, mas custa 30 reais! Você acha que ele pagaria? Acho! A gente pode ver com o osso ou com aquele negócio pra gente fazer mais dinossauro, né? É! Uhum! Mamãe! Então no próximo episódio eu vou convidar ele, vamos ver o que ele vai falar! Ai, uhum! Que as alianças tá presas no meu dedo! Não consigo tirar, não! Tô gorda! E agora? O quê? Eu consigo! Não consigo o quê, né? Tirar a aliança no meu dedo! Por que você quer tirar? Tá incomodando pra coisa! Você engordou mesmo, hein, menina? Engordei, né? A minha tá de boa, hein! A minha não sai do dedo! Bem-vindo, abacaxi, que mora no mar! Esse Big Night está torto! Por quê? O que você construiu! Mas não precisa ficar exatamente igualzinho! Não, mas tá torto! É que tipo, eu posso fazer isso aqui depois até aqui! Não, não fecha esse lado aqui não, né? Acho que eu vou deixar bem grandão mesmo! Mas depois eu arrumo, vou fazer só a metade aqui! Como assim? Eu vou pegar, tipo, essa fileira toda, sabe? Até a porta lá! Mas se eu arrumo depois aqui, não vai dar grama, não! Não? Eu acho que não! Aí a gente põe, tipo, uns dois, três... É... Não dá pra! Não vai pisar não, amor! Pra essa parte aqui eu acho que não! Deixa eu ver! Dá pra! Pra quê? Vai pegar grama! Pera, acho que vai dar aqui, ó! Tem mais um pack aqui ainda! Vai lá, porta, ó! Tem isso aqui ainda! Então eu vou começar a enfeitar aqui! Vou colocar a macieira mais ou menos aqui! Bonibiu, bonibiu, bonibiu! Pronto! Tá aqui uma macieira bonita, né? Pra saber que ele come, né? Vou colocar aqui umas graminhas, colocar aqui as sementinhas... Ih, eu não trouxe negócio pra coisar grama! Eu tenho aqui! A gente vai precisar de muito osso mesmo, viu? Eu tenho... Pra fazer os coisas crescer! Você tem bastante osso? Não, eu tenho isso aqui encheado! Hum! Tá, se eu colocar o dinossauro assim, ele vai ficar olhando pra onde? Tá, ele olha meio na diagonal, né? Então eu tenho que colocar ele mais ou menos aqui! Tricerat, não! É, agora ele vai ficar lá! Mas não era o Tricerat, é bis? Não! Tricerat já tem ali, é o estego, né? Mas você falou 30 vezes que era o Tricerat também! Então eu falei 30 vezes errado! Caramba, meu! Pode bugar os outros! Cadê? Eu quero o estego! Aqui o estego! Boa! Então a gente já tem um estego aqui! Agora eu quero mais um estego pro lado de cá! Não, não, não! Por que você tem essa coluna bem no meio? Eita, que espinossauro absurdo! Aê, mais um estego saura! Bom, eu acho que eles ficaram bem até! Bem maneirinhos aqui! Tá bom assim, né? Uhum! Acho que tá uma coisa boa! Faltou só isso aí de grama? Só! Eu tenho algumas terras aqui sem grama mesmo? Daqui a pouco cresce, né? Porque essas terras são absurdas! Faltou só duas! Então, aí ó! Daqui é só colocar o osso e ele vai ficar, tipo, super gigante! E isso aqui vai ficar muito bonito! Mas amor, a parte de trás tá errada! Por quê? Tem de errado aqui? Aonde a gente vai pôr a cerca? Ué, põe da parede pra frente! Não precisa passar por trás! Sei não, hein? Sei não, hein? Calma, tudo a gente resolve! Vai chegar o chefe e vai brigar com nós! Mas nós somos os chefes! Aí! Tá bom, vai! Vai aonde? Faz ele ficar bem grandão! Cadê o osso? Sei! Ah, tem 10 só! Deixa eu matar algum... Vou dar 5 pra cada! 1, 2, 3, 4... 4, 5... Pé na bunda, a mão no saco! Nossa, olha o tamanho que ele já ficou com 5 osso! Hã? Olha aí o tamanho que esse cara com 5 osso já! Não vi, pera! Não spawnou nenhum... Aí, bate você, né? Opa, 1 osso pra cada! Nossa, ficou pequeno! Ah, já deu uma boa crescida já, né? Bom, dá pra ver eles no meio do coisa, não? Não cresce mais! Por que essa? Cresceu! Não é o meu, não! Tem que dar, tipo, na boca, eu acho! Tá, dá pra ele! Deixa eu ver! Aí, cresceu! É! É, tem que dar na boca deles! Coisa estranha, né? É, não sei! Parece que você tá, tipo, montando os esqueletos! Ia ser legal se desse pra gente, tipo, virar ele! Mas não dá! É, podia dar! Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai acabando por aqui! Espero do fundo do curto que você tenha gostado! E a gente se vê no vídeo que vem com mais um Tchau de Vem! E tchau! Tchau!